Olá galerinha das redes Barão de Ceará Mirim Estamos agora desenvolvendo turismo aqui São José de Mipibu, homem de turismo, acabou de chegar É assim, Barão luta pela cultura do nosso povo do Rio Grande do Norte Aqui atrás da igreja matriz de Santana e São Joaquim São José de Mipibu, 360 graus, totalmente preservado